Salve, amigos da filosofia, bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou falar sobre um texto, um livro de um autor, que é o Georges Canguilhem, um autor francês. Eu já fiz um vídeo comentando brevemente toda a trajetória desse autor, do pensamento dele, as principais obras, em que períodos elas foram escritas, em que décadas, começando na década de 20, quando ele escreve seus primeiros textos, até a década de 90, do século 20. E depois eu fiz também um outro vídeo só sobre os textos da juventude, do Canguilhem. E nesse vídeo eu vou falar sobre a obra que é a mais conhecida desse autor, a obra que o tornou famoso, muito embora não na época exatamente em que ela foi escrita, mas com o passar do tempo ela passou a ser a obra mais conhecida, que é esse livro aqui chamado O Normal e o Patológico, nessa tradução aqui para o português do Brasil, pela editora Forense. Essa obra foi publicada originalmente como tese de doutorado em Medicina, no ano de 1943, durante a Segunda Guerra Mundial, portanto. E aí quem assistiu o vídeo sobre a trajetória do Canguilhem sabe que ele foi resistente, ele foi um militante e trabalhou como médico em alguns campos de batalha lá na França ocupada. E esse texto foi escrito enquanto ele exercia algumas atividades, inclusive de maneira clandestina, na resistência francesa. Por isso ele é considerado um herói de guerra também. Ele tem esse título, depois foi concedido a ele esse título, uma vez que ele lutou pela França nesse momento difícil da história europeia, que foi a Segunda Guerra Mundial, o enfrentamento contra o nazismo. Bom, agora eu vou falar só sobre esse texto, o Normal e o Patológico. E uma coisa que eu gostaria de falar de início, é que esse texto, o título original do texto, quando foi publicado, era um pouco mais extenso do que esse. Ele era um título que era assim, ensaio sobre alguns problemas concernindo o Normal e o Patológico. Esse é o título original da tese dele. E depois ele escreve ainda outras duas teses de doutorado, dessa vez em filosofia, na década de 50. Depois eu pretendo falar sobre esses outros textos também. Então essa é a primeira das três teses do Canguilhem. Essa na medicina. E esse título mais curto, que é como ela ficou famosa na obra, o Normal e o Patológico, ele passou a ser o título da publicação numa edição de 66, que foi, inclusive, nessa edição foi feito um acréscimo ao texto original, com o título Novas Reflexões sobre o Normal e o Patológico, que está aqui na edição brasileira. As edições de hoje em dia desse texto costumam trazer essas novas reflexões, esse acréscimo. Mas como se trata de um acréscimo dos anos 60, eu vou deixar para comentar essa parte depois, quando eu for fazer um vídeo sobre a obra do Canguilhem nos anos 60. Porque aí tem muita coisa para falar sobre esse período e eu prefiro falar sobre esse acréscimo lá nessa outra aula, nesse outro vídeo. E esse vídeo aqui, então, vai ser sobre a primeira e a segunda parte que o livro, a tese original, é dividida em duas partes. E vou falar brevemente dos conceitos principais que esse texto trabalha, por que esse texto se tornou famoso, por que ele é o texto ao qual o nome do Canguilhem costuma ser vinculado. Embora no meu trabalho, na minha pesquisa, eu tenha tentado mostrar que o Canguilhem não se resume só a esse livro, mas é um livro realmente muito importante, muito influente. E ele está no limiar entre a medicina e a filosofia. Inclusive, é desse texto aqui uma das frases mais citadas do Canguilhem, que eu gosto muito, inclusive, que é mais ou menos assim, eu não vou lembrar exatamente a frase, mas é quase o que eu vou dizer. A filosofia é uma disciplina para a qual... Ah, eu achei aqui a frase. A filosofia é uma reflexão para a qual qualquer matéria estranha serve, ou diríamos ainda, para a qual só serve a matéria que lhe for estranha. E é interessante esse termo estranho, porque ele é um termo que em francês é étrange, que significa tanto estranho quanto estrangeiro, que está fora, que está no exterior. E é um termo que, enfim, tem muitos textos, muitos trabalhos com esse termo, o Camus é o estrangeiro, é o estranho também. E aqui nesse texto, então, Canguilhem, desde o início, na introdução, ele deixa claro que não se trata de um trabalho de medicina qualquer, não é um texto especificamente de medicina. É um texto que trabalha na fronteira com a filosofia, e é por isso que ele já traz na introdução essa definição, que é a definição de filosofia desse autor. A filosofia é o quê? É uma reflexão. Isso é muito importante. A filosofia é uma reflexão para o Canguilhem. Portanto, ela trabalha necessariamente com matéria estranha. Ela reflete sobre matérias estranhas. Quem conhece, por exemplo, Deleuze, que foi um dos alunos do Canguilhem, acompanhou os cursos do Canguilhem, e disse certa vez que o Canguilhem formou na França todo mundo ou quase, sabe que o Deleuze tem uma refutação da filosofia como reflexão. Lá no Que é a Filosofia, o texto tardio de Deleuze com Gattari, ele diz que a filosofia não é nem contemplação, nem reflexão, e nem... São três coisas que ele critica lá. Qual é a terceira coisa? Ela não é contemplação, ela não é reflexão, ela não é... São os universais que ele vai criticar. Reflexão, contemplação... Tem mais uma terceira coisa aí. Depois vocês podem deixar no comentário quem quiser, quem puder me ajudar aqui. Eu acabei me esquecendo. Mas eles criticam nesse texto a filosofia como reflexão. E bem, o Canguilhem está dizendo aqui que ela é reflexão, mas num sentido específico. E o Deleuze e o Gattari dizem que ela não pode ser reflexão porque justamente ela não pode ficar à mercê de matérias unicamente estrangeiras. Ela deveria também conter em si um trabalho criativo. Tem uma diferença aqui, então, entre Canguilhem e Deleuze e Gattari lá no último texto deles. Tem uma diferença. Porque para o Canguilhem a filosofia é reflexão, sim. Agora, em que sentido que ela é reflexão? Ele não vai encontrar também um universal de reflexão como a gente pode encontrar, por exemplo, em autores da tradição alemã, o próprio Kant, o Fichte, que teriam de encontrar uma reflexividade como se fosse primeira, uma reflexividade primeira. No Canguilhem, essa reflexão não é dessa ordem. É por isso que ele vai dizer que é necessário que haja algo que force a filosofia a pensar. E aí já está mais perto do Deleuze. Não estou dizendo que seria a mesma coisa, inclusive para o Deleuze, que é um filósofo que tem um apreço pelo conceito de diferença. Não seria oportuno tentar identificar ele com outros filósofos. Não é disso que se trata aqui. O que eu estou querendo dizer unicamente é que nesse ponto há um encontro, talvez, entre essa exterioridade do que dá a pensar. O que o Canguilhem está dizendo aqui é o seguinte. Trata-se de um texto em medicina. E a medicina é uma matéria estranha à filosofia. E é por isso que ela é interessante para a filosofia. E quem assistiu também o vídeo sobre o jovem Canguilhem, ou quem não assistiu, pode também procurar esse vídeo. eu falo sobre uma questão que aparece lá e que é retomada aqui. Essa questão da... Eu falo de um texto sobre o Descartes. Descartes e a técnica. O Canguilhem inverte a compreensão usual do Descartes, mostrando que a técnica viria primeiro do que a teoria, do que o pensamento especulativo. Então, já em Descartes haveria um primeiro... Uma exterioridade primeiro ao pensamento que forçaria a pensar. E aí ele está dizendo isso aqui também. E é mais ou menos em 36 para 37 que o próprio Canguilhem passa a cursar a medicina. E em entrevistas posteriores, ele diz que essa opção pelo curso de medicina se deu justamente porque ele precisava, ele sentia necessidade de lidar com problemas humanos concretos como são a dor, a angústia e a morte. E alguns veem nessa frase e no próprio livro do Canguilhem um traço existencialista. Seria então uma filosofia da existência. Eu tento mostrar que não é disso que se trata e o próprio Canguilhem ele mesmo teve a oportunidade de tentar se afastar desse tipo de leitura. Por quê? Vou tentar falar por quê mas já adiantando qual é a diferença entre o Canguilhem e o existencialismo. É porque o Canguilhem não parte do conceito de existência. Ele parte de um outro conceito o conceito de vida. É por isso que ele se denomina um vitalista não existencialista. Então a existência para ele ela só vai aparecer depois com uma forma da vida. E a forma humana nada mais é do que uma das múltiplas e infinitas possibilidades de formas que a vida cria que a vida constrói na sua aventura. É disso que se trata então. E a doença é uma forma vital assim como a saúde. E o que diferencia a saúde da doença? Esse é o objeto desse texto. e na segunda parte do texto são duas partes essa primeira edição de 43 sem contar aquela terceira que virá depois nos anos 60. Na segunda parte portanto é onde ele tenta definir de onde vem o conceito de normalidade. De normalidade como saúde como sanidade como assim o aspecto são e normal de um organismo. quem define esse aspecto? Então não vamos pensar imediatamente num ser humano vamos pensar num cão num gato ou em qualquer outra forma viva uma planta como que se pode aferir se aquela planta se aquele cão ou se aquele ser humano está no seu estado orgânico normal ou se já está num estado patológico que está desenvolvendo portanto uma patologia e que essa patologia pode gerar uma crise e essa crise pode acabar evoluindo para o óbito essa que é a questão que é um problema médico antes de ser um problema filosófico é um problema médico e o médico ele precisa intervir porque se ele não intervier nessa condição pode ocorrer de esse organismo acabar de fato não conseguindo suportar não conseguindo superar esse obstáculo patológico que é a doença então é disso que esse texto vai falar mas antes de chegar lá na segunda parte tem uma primeira parte que é mais teórica mais difícil também de ler e é uma parte que ele percorre o Canguilhem ele percorre alguns autores alguns dos quais ele já havia estudado o principal é o Conte então lá em 26 quando ele escreve o seu memorial de conclusão de curso para se formar em filosofia na Ecole Normale de Superriere em Paris ele escreve sobre Conte o texto se chamava sobre a teoria da ordem e do progresso em Conte e muitas das coisas que ele pesquisou sobre o Conte naquela época ele retoma aqui mas aqui já com um deslocamento com relação aos textos de duas décadas ao texto de duas décadas anteriores duas décadas anteriores esse texto de 43 normal patológico ele começa no Conte passa por Claude Bernard o grande fisiologista francês e chega em René Leriche que é um autor que tem um texto que se chama A Filosofia do Cirurgião ele era um cirurgião um fisiologista médico e também filósofo da medicina e depois esses três autores depois o Canguilhem apresenta a sua própria conclusão sobre o tema o tema é como que eu consigo como que se pode diferenciar o estado normal do estado patológico de um organismo vivo é isso que ele tenta definir aqui e ele recorre a esses três autores e depois virão outros mas esses são os principais para mostrar que se trata nesses três autores de uma história que vai acabar culminando numa concepção que ele vai refutar de diferenciação entre normal e patológico ele está fazendo uma história de antagonistas vamos chamar assim como se ele estivesse construindo um cenário para falar em termos de teatro filosófico como Deleuze também falava ele vai construir uma espécie de cenário conceitual com alguns autores mas para criticar a conclusão que se chega com esses autores só que entre esses três autores existe uma espécie de progressão no sentido do que ele quer chegar é como se o Claude Bernard já fosse um passo além do Conte e o René Reli Rich fosse um passo além do Bernard e agora o Canguilhem quer dar um outro passo ainda vamos retomar um pouco como é que era no Conte e o que o Canguilhem percebe no Conte que faz do Conte um autor tão importante e isso vai se perdurar vai perdurar por toda a obra do Canguilhem não é só até aqui que o Conte é importante inclusive quando ele faz uma resenha famosa ao livro As Palavras e as Coisas do Foucault resenha de 67 que se chama Morte do Homem ou Esgotamento do Código ponto de interrogação já uma questão quase irônica que ele faz ali é um texto muito erudito mas também com algumas críticas veladas ao Foucault não se trata exatamente de críticas mas enfim questões que ele coloca e ele vai dizer uma parte lá que o Foucault tratou muito pouco muito brevemente do Conte engraçado porque o Conte no Brasil em geral na academia é visto como um autor já ultrapassado um autor do positivismo um autor enfim que merece ser rechaçado com todo vigor e o Kanguilhem tem uma leitura um pouco diferente do Conte ele acha que o Conte foi um grande criador mas por uma questão que não é essa pela qual ele é criticado aqui essa parte que ele é criticado o Kanguilhem concorda com essa crítica mas ele acha que aí existem maus discípulos do Conte que vão levar adiante um lado ruim que existe também na teoria do Conte que é o que vai depois se transformar no catecismo positivismo uma espécie de nova religião uma religião da humanidade e também uma espécie de progressão de progresso na história da civilização isso ele refuta mas por outro lado o Conte tem algo que vai até o Kanguilhem e isso pra ele é o lado que ele busca resgatar e que ficou um pouco esquecido é como se ele dissesse eu quero ser um bom discípulo do Conte e o que o Conte teria? o Conte é um autor que insere o conceito de terapêutica na filosofia a filosofia antes de tudo uma terapêutica filosofia ela serve pra trazer a cura ou pra tentar trabalhar no sentido de uma cura existe uma relação entre medicina e filosofia que também é muito antiga o Galeno na antiguidade romana o próprio Hipócrates a escola hipocrática eu falei um pouco disso em outros vídeos mas isso perdura também através dos séculos e o Kanguilhem ele se filia a duas escolas de pensamento médico francês que rivalizam mas ambas aparecem com muita força uma escola de Paris de Magandie e Claude Bernard e a outra é a escola de Montpellier e essa escola é uma escola que vai acabar derivando no próprio Conte o Conte faz uma revisão crítica da escola de Montpellier tem alguns autores Bartheza o mais famoso tem alguns outros eu não vou me recordar o nome depois posso procurar são vários autores e o que eles tem em comum a escola de Montpellier é que eles são vitalistas também o Kanguilhem se torna um vitalista mas é um vitalismo já crítico não é o mesmo vitalismo dos autores de Montpellier esses de Montpellier o vitalismo deles o que é o vitalismo o vitalismo é simplesmente reconhecer que a vida tem algo de irredutível a matéria ou seja existe algo na vida que não pode ser reduzido a mesma compreensão teórica que se faz da matéria a vida não é só uma organização da matéria ela é algo diferente e aí existem alguns que são até animistas vão dizer que existe a alma que seria algo que anima o corpo inanimado e que então isso seria a essência da vida mas na escola de Montpellier não é exatamente o animismo é uma outra forma de construir é na verdade uma alternativa entre o animismo e o mecanicismo o mecanicismo é essa outra corrente segundo a qual não há nada além da matéria tudo é matéria tudo é corpo e tudo é mecânico e sendo tudo mecânico tudo corpóreo então não poderia haver nada para além disso e aí a vida nada mais é do que uma forma de organização dessa matéria uma forma que difere das outras mas que nos seus componentes é igual os mecanicistas então existia um debate ali do século XVII por XVIII entre animismo e mecanicismo e a corrente vitalista vai surgir como alternativa entre os dois dizendo não há nem alma e nem só o corpo o que há é que essa forma nova de organização do corpo já cria algo que é irredutível ao próprio corpo é um pouco difícil de entender mas tem que recorrer lá para esses autores voltar a eles para entender como é que eles constroem essa argumentação mas o fato é que o vitalismo surge como essa corrente e o canguilhense filia de certa maneira a essa corrente com algumas revisões e o que ele vai mostrar é que o conte está nessa filiação e é por isso que o conte é tão importante porém e aí vem a questão que é o começo desse texto o normal e o patológico o que o conte faz essa é a grande a grande sacada vamos dizer assim do canguilhense com relação ao conte a grande descoberta a grande inovação que ele propõe nos estudos de Augusto Conte o conte ele teria esse grande mérito ele é um autor da terapia social ele é aquele que pensa o bem-estar comum inclusive o amor o amor a paz social são os termos que o próprio conte utiliza e mais do que isso ele concebe uma espécie de ele chama de sumo sacerdote até engraçado mas seria enfim uma espécie de seria o cientista para ele o cientista social para esse papel lá no catecismo positivista o texto final do conte mas o canguilhense diz que então haveria um algo esse que vai provocar a cura o reestabelecimento desculpa o reestabelecimento da saúde tem que estar externo de certa forma a a própria sociedade ele precisa de um distanciamento de um afastamento senão ele não consegue identificar é a figura do médico né por isso que vai existir uma tradição da medicina na história da medicina e o canguilhém que ele está dizendo aqui nesse texto logo no início né a medicina é externa a medicina ela nasce de algo que é externo a vida é um excesso da vida é uma construção de uma estratégia de restituição do estado normal do organismo mas que está para fora daquele organismo que se quer curar né então não é endógeno é necessário uma exterioridade algo que vem de fora né e que observe de fora e que intervenha do exterior para restituir ou tentar restituir o estado normal né através de uma terapia e bom ele vai fazer um elogio do espaço clínico nesse sentido né o Foucault depois vai fazer não exatamente uma crítica mas uma problematização né desse espaço clínico no nascimento da clínica texto de 63 20 anos depois né e aí dá pra gente discutir depois lá quando for falar dos anos 60 como que se dá essa problematização esse diálogo entre esses dois grandes pensadores franceses do século 20 mas o fato é que aqui em 43 o Canguilhem faz um elogio sim a essa exterioridade nessa construção que é a medicina com relação ao organismo por quê? porque assim como ele já notava propósito de Descartes em 37 aqui ele vai dizer que a medicina ela nasce de uma de um excesso da vida de uma técnica ele vai dar esse nome mesmo né a medicina ela é uma técnica ou um conjunto de técnicas que se dá no interstício no limiar de diversas ciências a própria medicina em si não é uma ciência ela é um conjunto de técnicas e as técnicas elas vêm antes da ciência e uma outra frase que eu gosto muito aqui desse texto do Canguilhem até mais do que essa que eu citei que é a mais famosa quando ele diz que todo conhecimento todo conhecimento tem origem numa reflexão sobre o insucesso da vida o que vem primeiro vem primeiro é a doença primeiro eu sou forçado a me curar uma vez que eu sofro a ideia de patos que está na termo patologia sofrimento ou uma afetação do corpo e isso me leva a tentar buscar a restituição do estado normal qual é o estado normal e aí já respondendo a pergunta pode existir uma ciência do normal e do patológico que é a pergunta que ele faz na segunda parte do texto ele vai responder não a ciência vem depois o que vem primeiro é o conceito vulgar de saúde o conceito do homem comum a sós consigo mesmo quando ele não sofre ele não se diz doente quando ele sofre então aí ele se diz doente e aí ele vai recorrer a um externo a um médico e aí esse médico vai ser aquele que observando o processo desse corpo vai tentar construir a terapia para a cura desse corpo e só num terceiro momento é que vai surgir a ciência ou as ciências que são no plural também as ciências da vida por que são no plural? porque existe uma coerência uma integração mas é muito diferente eu estudar por exemplo a estrutura de um tecido a estrutura de uma célula a estrutura de um conceito de tireoide como glândula cada uma dessas coisas eu posso fazer uma especialidade para estudar só determinada coisa como a ciência faz e tudo mais então são várias agora é necessário pensar a integração entre elas a coerência entre essas diversas ciências da vida e aí vai existir uma ciência que vai pensar essa integração é a fisiologia então a fisiologia nada mais é do que a ciência da coerência da coordenação de todas as ciências da vida por que? porque a fisiologia vai trabalhar com a ideia de regulação esse é o conceito principal para a fisiologia o conceito de regulação orgânica e por isso então que a fisiologia seria uma espécie de ciência matriz não vou chamar ciência única não é um termo bom mas enfim ciência que coordena as demais e na medida em que uma outra ciência surge enfim podem pensar ciências as mais específicas ainda por exemplo teratologia o que eu estudo teratologia as monstruosidades as formações monstruosas elefantíase por exemplo é uma formação monstruosa a embriologia que está muito ligada com a teratologia porque vai estudar o embrião vai estudar as formações ali na epigênese de uma vida em relação com a outra e daí vão derivar concepções jurídicas também nasce tudo essas coisas todas que se discute tudo isso tem a ver com enfim com ciências plurais mas o que é o organismo em sua regulação quem vai definir isso então aí é uma ciência como a fisiologia vai tentar dar conta e mais a frente o Caguirei vai fazer um artigo muito longo que é a história da fisiologia com ciência ele tem outros artigos sobre outras regiões das ciências da vida também mas isso da fisiologia é muito importante e bom já que eu estava eu estava falando sobre o caminho de Claude Bernard quer dizer de Conte a Claude Bernard a Leriche passando antes do Conte pelas escolas de medicina falei da escola de Montpellier existe também a escola de Paris qual é a diferença a escola de Paris é mais mecanicista ela é mais reducionista no sentido que ela defende o Magandir o primeiro o François Magandir e defende que o estado patológico é só uma variação quantitativa do estado normal ou seja não há mudança de qualidade de natureza não há portanto passagem ontológica para a gente falar um termo mais filosófico entre uma doença e o estado normal e aí essas duas escolas elas vão rivalizar e o Conte vai ser um autor que vai tentar integrar essas duas escolas e esse é o grande empreendimento dele na área médica segundo o Canguilhem mas isso não é feito de maneira satisfatória uma das respostas que o Canguilhem fala é que é porque o Conte não era médico de ofício ele tentou mas no fundo ele era matemático de ofício e de fato era então lá no curso de filosofia positiva ele começa na astronomia como grande ciência modelo para todas as outras por quê? porque a astronomia na época do Conte século XIX já tinha encontrado depois de Newton enfim o Poiré é um autor que trabalha essa revolução no campo da ciência física já tinha encontrado o caminho da matematização de todas as suas áreas a física matemática já imperava sobre o domínio da astronomia e o Conte entusiasta da revolução científica do século XVII teria trazido para o campo das ciências da vida o mesmo modelo e aí é isso que o Canguilhem vai tentar criticar e ele vai dizer que o Claude Bernard que veio depois do Conte e que tenta dar um passo além disso ainda não foi esse passo além ainda não foi suficiente mas antes de falar do Claude Bernard que é uma figura importantíssima no pensamento do Canguilhem queria só fazer um breve recuo mais uma vez para falar de uma coisa que aparece já no memorial de conclusão de curso do Canguilhem sobre Conte e que reaparece aqui que é muito importante que é a primeira parte desse texto que ele fala do princípio de Brucet o que é esse princípio de Brucet quem foi o Brucet é o título do capítulo Augusto Conte e o princípio de Brucet quem que é esse princípio Brucet foi um médico que teve um texto que ficou famoso que é um tratado sobre a irritação esse texto ele vai defender a tese de que um organismo doente é um organismo que produziu alguma variação em alguma das suas funções com relação a um organismo normal para todos esses autores essa que é a questão o normal é como se viesse primeiro o modelo eu tenho um modelo primeiro de antemão e aí as variações quantitativas desse modelo então por exemplo eu pego um ser humano ele tem eu faço quando eu vou no médico por exemplo peço um exame de sangue eu peço para fazer um hemograma vai vir lá nesse hemograma todos os eritóxidos leucócitos plaquetas tudo que eu pedir vai vir o quanto que está a medida do sangue que foi coletado e do lado costuma vir também a média esse é o conceito a média estatística de um organismo normal então se tem uma variação quantitativa nessa média aí o médico quando for olhar o exame vai perceber a partir daquilo o índice de uma patologia possível e daí ele vai tentar fazer um diagnóstico para entender qual poderia ser aquela patologia ou conjunto de patologias de acordo com as variações quantitativas não é assim que funciona então quem foi o médico que primeiro pensou isso que teria construído um sistema ao menos na França que teria feito um sistema disso foi o Brucet dizendo que as irritações nas membranas de um organismo é que produziriam essas variações que derivariam em patologias e disso vai derivar um princípio esse é o princípio de que há uma média comum dos organismos em estado saudável e que as variações é que vão designar vão derivar em patologias e o Conte ele adota esse princípio isso que é o importante para o Kanguilin esse princípio existe uma herança desse princípio que vai até o René Lerich e o Kanguilin o grande combate dele nesse texto é contra esse princípio porque ele quer mostrar que a diferença entre normal e patológico não é quantitativa é uma diferença qualitativa uma vez que a doença é uma outra forma completa que diz respeito ao organismo como um todo de viver é uma outra forma de viver então um organismo doente qualquer que seja a doença que se considere como doença pode ser uma deficiência física por exemplo significa o que? que ele é um inválido esse termo é horrível inclusive não, significa que ele vai ter de encontrar outras formas de vida com mais restrições mas não significa que ele seja essa é a diferença a diferença é valorativa ela é qualitativa é uma diferença moral no fundo moral no sentido de valor não no sentido fático no sentido quantitativo porque um organismo que tem mais restrições do que outro um diabético por exemplo ele pode fazer as mesmas coisas que um que não é diabético mas ele vai ter que tomar mais cuidados porque a forma de superação de outros obstáculos patológicos para esse organismo é inferior àquela do organismo normal é isso só que define a diferença entre o normal e o patológico qual é a diferença portanto é que o organismo normal ele é mais apto a adoecer do que o organismo doente então quanto mais doente for quanto mais ele for debilitado menor vai ser a sua capacidade de superar a doença outras doenças por vir outras doenças possíveis essa é a diferença mas a diferença é primeiro valorativa então o que acontece o Conte ele adota esse princípio e aqui tem uma coisa importante por que ele adota esse princípio o Canguilhem tem uma resposta é porque ele tem uma teoria social por trás isso é uma outra coisa importantíssima do Canguilhem e isso é uma herança que vai estar no Foucault também existe uma concepção que antes de ser científica ela é política ele não usa o termo política ele usa o termo polêmica mas o que faz essa polêmica o que faz esse revezamento o que faz essa disputa acontecer que vai entrar para o campo da ciência mas que começa antes de entrar no campo da ciência essa disputa ela está nos campos dos campos vários da vida comum dos homens não é no campo científico é o campo extra científico e o Conte vai ser um autor que vai herdar esse princípio de Bruxelles e vai fazer dele o seu princípio maior o princípio de regulação de uma sociedade por quê porque ele tem por trás da teoria dele um modelo de sociedade já pré-concebido é uma forma polêmica do próprio Canguilhem de ler o Conte mas ele lê assim ele diz que o Conte tem uma teoria política que ele quer instituir através de uma teoria científica isso que é interessante a crítica é que o Conte é como se ele não tivesse sido positivista o suficiente é uma coisa estranha até porque o Canguilhem é um filósofo da ciência se torna um filósofo da ciência então pra ele é evidente que a ciência não pode abrir mão da sua regulação interna da construção rigorosa dos seus conceitos isso é uma diferença com outros autores o próprio Foucault não vai ser exatamente um filósofo da ciência não faz epistemologia no sentido do Canguilhem vai fazer primeiro a arqueologia depois a genealogia mas aí enfim é outro assunto pra discutir relação Canguilhem Foucault mas só o que é importante aqui pra falar sobre o Conte nesse ponto aqui o Conte então teria herdado essa teoria política onde é que o Conte mostra isso? na segunda grande obra do Conte a primeira é o curso de filosofia positiva monumental vários volumes e tudo mas o Conte ainda tem uma outra grande obra também monumental que se chama sistema de filosofia política e aí nesse sistema veja a diferença até do nome da obra é o curso e que é onde está a lei dos três estádios estádio religioso metafísico científico famoso já no começo do curso depois vem a astronomia aí depois até chegar na biologia lá na aula 40 acho que é na 40 no fim do curso quase um pouco antes de chegar na sociologia e o sistema de filosofia político é onde ele apresentaria qual é o modelo de sociedade que ele tem por trás qual é o que ele pensa que é aquele conceito de paz social que vai estar também no Celestin Bouglet que é o orientador de tese do Canguilhem sobre o Conte de tese não de memorial PCC e no Alain que é aquele autor do pacifismo então o que ele percebe que na verdade o conceito político que está por trás dessa teoria é um conceito conservador que é manter que é conservar uma espécie de sociedade que é a sociedade europeia do século XIX do progresso do iluminismo aquela sociedade que tem a razão como elemento primeiro e enfim existiria uma teoria política nesse sentido e existem alguns outros autores até antes do Conte tem um autor que é o como é que é o nome dele não é o Montesquieu não é o Cournot não é o Cournot meu Deus está fugindo da minha memória aqui como é o nome do autor tem um outro autor francês Condorcet Condorcet esse autor seria o autor precursor do Augusto Conte com relação a essa essa paz social que se quer instituir né e depois um texto mais tardio o Canguilhem faz uma filiação também passando desses que eu falei né Turgot passando por Cournot Condorcet até Augusto Conte e depois ele quer dizer que inclusive os alemães do iluminismo né vão herdar essa teoria francesa das luzes francesas mas é outra discussão também o que é importante no Conte aqui Conte é o princípio de Bruxelles há uma herança de uma teoria social que ele herda travestida de teoria científica no Bruxelles e isso vai perdurar inclusive no Claude Bernard e aí o Bernard é o próximo autor já falei um monte aqui antes de chegar do Bernard mas eu só vou falar do Bernard depois do Lerich eu já adiantei algumas coisas da segunda parte então acho que eu já consegui dar conta do que é principal do meu ponto de vista no normal é patológico Claude Bernard é a patologia experimental título do segundo capítulo o Canguilhem vai sempre como eu falei a técnica vem primeiro a reflexão é depois por isso que ela é uma reflexão inclusive reflete sobre matérias externas é por isso que é importante o experimento e o Claude Bernard foi o grande autor da fisiologia experimental na França no fim do 19 deu aula no colégio de França também onde acho que o Conte deu aula lá também não estou certo disso mas enfim vocês sabem muitos intelectuais franceses importantes eram aula lá Foucault Merleau-Ponty Claude-Evi-Strauss Guerrou então o Bernard deu aula lá também e o Bernard ele deu aula muitos anos lá e tem alguns textos importantes tem um que é uma espécie de manual de patologia experimental em que ele vai mostrar a importância do experimento a importância da experiência e como a experiência vem primeiro e vem primeiro com relação à teoria pelo menos no que diz respeito às ciências da vida a fisiologia e ele tem um grande giro que depois o Canguilhem em alguns outros textos vai dizer a grande importância do Bernard foi ter colocado como princípio primeiro da fisiologia uma questão que não existe no Conte que é a ideia de uma regulação interna ao organismo o organismo ele se regula a si próprio e como é que ele descobre isso? num estudo famoso que o tornou famoso sobre a função glicogênica do fígado o que significa isso? significa que o fígado produz glicose é daí que vai surgir a patologia da diabetes ele estava estudando a diabetes e descobriu por experimentos que o fígado em certas condições em alguns casos de alguns organismos produz açúcar produz glicose então não vem de fora o próprio organismo que produz e existe uma disfunção porque cria uma outra uma outra regulação interna daquele organismo que está produzindo mais glicose do que os outros e isso força esse organismo a responder a esse obstáculo patológico ele precisa responder a isso e para isso ele vai exigir que outros órgãos funcionem de maneira diferente é por isso que uma patologia vai colocar o organismo numa condição totalmente outra qual a diferença do Bernardo e do Conte portanto? a ideia de que há uma regulação interna ao organismo ele vai dizer que o Bernardo é o Newton da fisiologia das ciências da vida que seria aquele que teria feito a grande revolução completado a grande revolução que o Newton foi para a física o Coro de Bernardo seria para as ciências biológicas porque esse conceito de regulação interna é o conceito fundamental da fisiologia porque a fisiologia é a ciência da regulação interna e isso desloca completamente a fisiologia e a biologia das demais ciências das ciências da matéria por exemplo porque para as ciências da matéria tanto faz que um organismo se regule a si próprio porque ele vai ser composto de átomos as mesmas relações físicas que existem no mundo em organismos e mesmo fora de organismos vivos tanto faz existe uma homologia portanto agora para o fisiologista não o primeiro o conceito primeiro que tem que ser estabelecido a priori inclusive é o conceito de regulação interna então o que é primeiro para uma ciência da vida é a ideia que existe uma regulação interna do organismo seja ele um cachorro um cão um gato um pássaro uma planta ou um ser humano e daí também vocês podem perceber porque a ideia de ser humano é só muito depois que ela vai aparecer não é o primeiro a medicina não tem inclusive passando para o terceiro autor que é o Le Ritch o Kanguilin gosta muito de uma frase tudo está em jogo na doença menos a condição humana não é do humano que se trata é um problema humano mas ele é primeiro um problema vital e aí aquele organismo ele precisa responder aquela patologia vital antes de retornar ao seu estado propriamente humano então a diferença do existencialismo é esse é essa não é primeiro a existência é primeiro a vida e uma outra coisa então que eu falei daquilo que é diferente entre o Claude Bernard e o Comte mas o que é igual ainda e é isso que incomoda o Kanguilin é que há ainda a herança daquele princípio de Brusset portanto quando o Bernard vai falar isso é um pouco ambíguo também o Kanguilin ele hesita um pouco aqui em dizer isso de uma maneira muito categórica porque o Bernard é um autor que quando ele fala disso não fica claro exatamente que é isso mas o que o Kanguilin acaba dizendo é que a diferença entre o normal e o patológico no Bernard ainda é quantitativa ele ainda não concebe mesmo no caso da 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 glicogênese do fígado da da como é o nome da doença me fugiu acabei de falar da doença a diabetes mesmo no caso da diabetes ela não é uma doença que cria um estado um estado outro daquele organismo ele ainda é concebido nos termos de uma mudança de uma variação quantitativa e bom isso teria dado um passo além no Le Rich que aí já é um médico de ofício um cirurgião que tem esse texto com esse título interessante a filosofia da cirurgia a filosofia do cirurgião e nesse texto o Le Rich qual é a diferença do Le Rich para os outros dois é que no Le Rich o primeiro vai ser a clínica que eu falava então que a ideia de clínica é importante para o Kanguilin como exterioridade com relação ao doente o Le Rich teria feito essa inversão então o primeiro é a clínica e da clínica no estado outro que o corpo doente é colocado é que ele vai ser em estado a se restituir ao seu estado normal bom mas aí eu vou ter que passar mais rápido o Le Rich porque o vídeo já está ficando muito longo mas o que importa é que ainda assim quando ele vai falar da restituição ao estado normal ele vai falar em termos quantitativos e aí no último subcapítulo dessa parte 1 vem a enfim a tese do Kanguilin dessa primeira parte a tese é de que um organismo patológico é algo totalmente diferente de um organismo normal não pode diferir só quantitativamente e aí passa para a segunda parte do livro a segunda parte ele vai fazer um exame de vários conceitos que vão derivar dessa concepção quantitativa conceito de média de média alitmética e vai fazer críticas a esses conceitos para reforçar a sua tese a segunda parte é mais direta ao assunto é a parte mais estudada a primeira que eu fiquei mais tempo é mais teórica mas ela é muito importante porque ela é que vai colocar o problema a segunda você lendo a primeira você já sabe qual vai ser a solução mas a segunda é que vai dar toda a construção dessa solução filosófica a um problema médico então retomando primeiro vem a medicina a medicina como exterioridade a medicina como conjunto de técnicas que buscam restituir o organismo ao seu estado normal depois vem a reflexão aqui é um filósofo da medicina pensando embora o texto seja tese em medicina mas é um texto filosófico que busca trazer uma solução a esse problema qual é a pergunta que ele tenta solucionar como pensar a diferença entre um organismo normal e um organismo patológico bom eu acho que eu consegui dar conta dos principais conceitos teria muito mais coisa para falar aqui ainda tem muitas outras coisas implicadas aqui eu acabei esquecendo de algumas com certeza vão vir outras depois mas as que eu lembrei eu acho que eu consegui costurar falar de alguns aspectos que são importantes e espero que vocês tenham gostado desse vídeo sobre essa obra fundamental da filosofia médica das ciências da saúde também da filosofia no sentido genérico já que trata temas como o da vida e da existência humana recolocando o problema da existência humana sobre uma outra perspectiva e é isso Jorge Kanguilhem se você ainda não se inscreveu aí no canal pudesse se inscrever até para receber as notificações se você depois quiser conferir os outros vídeos que eu vou falar de outras obras desse autor tem também a série de conversações filosóficas que eu faço com professores pesquisadores de diversas áreas não só da filosofia mas de áreas afins também de áreas estranhas da filosofia e é isso pessoal até a próxima a próxima e aí a próxima